Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 27. Bons estudos! Na teleaula de hoje, você vai ficar sabendo alguns aspectos do processo histórico da formação do Nordeste. Essa região apresenta desigualdades sociais, mas possui alguns projetos de modernização. Veremos também as sub-regiões nordestinas. A região Nordeste é conhecida tanto pelas suas belezas naturais e contribuição que dá à cultura brasileira, quanto pelo seu clima problemático e pobreza da sua população. Para saber como tudo isso começou, pense um pouco na história do Brasil. A região Nordeste foi a primeira a ser povoada na época da colonização do Brasil. Desde a grande lavoura da cana-de-açúcar, a economia na região era agrário-exportadora. Isso quer dizer que se plantava para exportar. Com o tempo, foi-se firmando uma estrutura que dividia a terra em latifúndios, grandes extensões que pertencem a um dono só, e minifúndios, as terras dos pequenos proprietários. Claro que os donos dos latifúndios tinham mais poder que os pequenos proprietários. Por isso, dominaram o poder regional. E isso vale até hoje. No livro A Terra e o Homem no Nordeste, o professor Manuel Corrêa de Andrade descreve a formação de uma estrutura agrária baseada em grandes propriedades rurais que concentra as melhores terras nas mãos de poucos donos. Como o Nordeste é sujeito a estiagens temporárias, ou seja, secas, quem acaba arcando com os prejuízos são os pequenos proprietários e os parceiros, gente que cultiva a terra dos outros e fica com uma parte da produção. Para entender a questão regional do Brasil que o Nordeste sintetiza, vamos examinar a situação através de três fatores, histórico, econômico e social. Primeiro, historicamente, a estrutura agrária é muito concentrada. Pouca gente é dona das melhores terras. Depois, há o problema das estiagens periódicas, quer dizer, as secas. Com o pretexto de que as secas prejudicam o desenvolvimento da região, os grandes proprietários reivindicam do Estado um tratamento especial. Esse tratamento especial vem em forma de proteção, ou seja, subsídios, diminuição de impostos, na forma de dinheiro, empréstimos e financiamentos. Isso nos leva a um segundo fator, que é o econômico. A estrutura das grandes propriedades deu espaço para que os grandes proprietários também dominem o capital comercial. Quem tem as terras também monopoliza a distribuição de bens, desde alimentos até automóveis. Assim, o rico enriquece cada vez mais, e o pobre fica cada vez mais dependente. E, em terceiro lugar, as elites, que se beneficiam dessas vantagens. São muito unidas quando se trata de defender seus privilégios. Elite 2. Sociologia. Minoria prestigiada e dominante no grupo, constituída de indivíduos mais aptos e ou mais poderosos. As elites nordestinas continuam a defender os seus privilégios, apesar da existência de polos de desenvolvimento, como a industrialização das metrópoles e a modernização da agricultura na zona da mata, nos vales irrigados e no Rio São Francisco. O regionalismo nordestino, representado pelas elites, resiste a mudanças em sua base de sustentação política e social. E isso acentua as desigualdades da distribuição de renda. Pois é, Vicente, essa parte está entendida. O nordeste mudou. Agora, essa mudança não atingiu a maioria da população, não. Olha, a maioria do povo, tanto no campo quanto na cidade, não melhorou de vida, hein? Pois é, agora a gente precisa saber melhor como que funcionam esses projetos que querem levar a modernidade para o nordeste. Esse que é o negócio. Pois é. Sudene quer dizer Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. O objetivo da Sudene era modernizar o campo e industrializar. A partir da década de 70, projetos como o Polo Petroquímico de Camaçari, perto de Salvador, na Bahia, e a irrigação ao longo do Vale do Rio São Francisco, criaram fronteiras de modernidade. O nordeste passa por um bom aumento hoje, tanto que a economia da região está crescendo um pouquinho acima da média do país. e algumas tendências são importantes. Primeiro, a de consolidar antigas potencialidades e novas potencialidades que já vinham se revelando. Por exemplo, a produção de grãos no nordeste. E está ocupando toda a porção oeste do nordeste, que vai da Bahia subindo para o Piauí e para o Maranhão. O fortalecimento de uma tradição industrial na região. Uma segunda tendência importante é a mudança que está acontecendo no semiárido, onde dominava a pecuária, o algodão e a policultura. O algodão desapareceu e hoje o desafio é remontar a base produtiva. E algumas atividades estão se firmando muito bem, como a produção de mel no Piauí, a produção de flores no Ceará. E a terceira tendência, essa é mais recente, é da melhoria das condições de vida da população, que termina se refletindo no aumento do consumo. O Brasil hoje cresce puxado pelo consumo e o nordeste lidera o crescimento do consumo. Isso é uma novidade. Outra fronteira que atua diretamente sobre o domínio agromercantil do nordeste é a energética e de recursos. Dessa fronteira faz parte a Petrobras, estatal que atua na exploração de petróleo e gás natural offshore, quer dizer, fora da costa, no mar. Campos, Rio de Janeiro. Queridos pais, lá na escola técnica eu não imaginava como seria esse estágio aqui na base da Petrobras. E não é aqui só não. A Petrobras tem bases de apoio, terminais e instalações de beneficiamento em diversos pontos do litoral, desde onde estou aqui no Rio de Janeiro, até Natal, no Rio Grande do Norte. Industrialização, modernização da agricultura, exploração de minérios. Existem complexos territoriais no nordeste que incluem minas e indústrias para a produção de ferro, metais ferrosos, bauxita e alumina, soda e barrilha. Há também plantações para a produção de papel e celulose e meios para transportar tudo isso. Dutos, quer dizer, encanamentos especiais para transporte de minérios, ferrovias e terminais especializados. A região nordeste pode ser dividida em quatro sub-regiões. A zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte. A zona da mata é mais úmida, tem solos férteis e se estende ao longo do litoral, desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Nessa área, está concentrada a maior parte da população da região, principalmente em grandes cidades, como Recife e Salvador. Três núcleos econômicos importantes podem ser identificados na zona da mata. O primeiro é o litoral açucareiro. O segundo é o recôncavo baiano. E o terceiro é o sul da Bahia, onde predomina o cultivo do cacau em grandes propriedades. O agreste se caracteriza por ser uma área de transição entre a zona da mata e o sertão e é marcado pelo Planalto da Borborema. Do lado leste do Planalto estão as terras mais úmidas. Do outro lado, em direção ao interior, o clima vai ficando cada vez mais seco. A estrutura fundiária do agreste é basicamente formada de pequenas e médias propriedades. O sertão é uma área de clima semiárido, com escassez e irregularidade de chuvas. É nesta área que ocorrem períodos de seca que podem durar meses ou até anos. A vegetação característica do sertão é a caatinga. A atividade econômica predominante é a pecuária extensiva em grandes latifúndios. O meio norte é uma zona de transição, situando-se entre o sertão e a Amazônia. apresenta um clima seco próximo ao sertão e um clima mais úmido próximo à Amazônia. Nos vales dos rios maranhenses, destaca-se a extração do babassu, matéria-prima para a produção de óleo vegetal. O nordeste tem entre as suas potencialidades a de ser uma região que tem tudo para desenvolver uma atividade de turismo forte. e a gente tem dois tipos de turismo. Um, eu diria que é mais o que a gente chama de sol e mar, que atrai gente do Brasil e atrai gente de fora do Brasil. E a segunda, que tem um desenvolvimento menos forte, mas que é um grande potencial, é de aproveitar a relação entre turismo e cultura. A gente está aprendendo a fazer isso no nordeste, por exemplo, o Carnaval do Recife, o Carnaval de Olinda já atrai brasileiros de todas as outras regiões, as festas juninas no nordeste atraem muita gente, mas durante o ano também tem um potencial muito grande para aproveitar essa herança que a região tem de ter sido um dos berços da ocupação econômica e demográfica do país, de ter recebido europeus, africanos e miscigenado isso com a população indígena, a riqueza da cultura do nordeste é um grande patrimônio da região. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu os desafios da região nordeste, viu que a estrutura agrária tem papel importante na permanência da pobreza rural e no atraso do processo de desenvolvimento. Os três fatores responsáveis pela questão regional são as secas e sua exploração, o monopólio do capital comercial e a união das elites na defesa de seus privilégios. A situação passa por mudanças através de projetos como os da Sudene e do Polo Petroquímico de Camassari e da ampliação das fronteiras energéticas e de recursos por empresas como a Petrobras. Além disso, vimos nesta aula que a região nordeste é dividida em quatro sub-regiões, Sona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Aprendemos suas características naturais e socioeconômicas. E aí, deu para entender por que a região nordeste ainda não se desenvolveu o suficiente para oferecer condições de vida digna aos seus habitantes? Bom, em caso de dúvida, consulte o seu livro e até a próxima teleaula! e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto